Oi pessoal, meu nome é Helena, eu vim do Brasil, sou formada em Relações Internacionais pela PUC São Paulo e eu vim para Moçambique pela Ezequie Beira, desenvolver um projeto chamado Juventude do Milênio ele é um projeto que visa desenvolver o potencial das crianças de acordo com os objetivos do milênio das Nações Unidas e eu estou trabalhando numa ONG chamada MPDC, Associação de Mulheres para o Desenvolvimento Comunitário e dentro dos projetos que a ONG desenvolve tem a Escolinha Comunitária da MPDC, que é onde eu estou desenvolvendo os projetos o trabalho na Escolinha era coordenar junto com as outras educadoras da infância toda a parte de aula das crianças as crianças tinham de 3 a 5 anos, então elas estavam antes do processo de alfabetização então o que a gente fazia era, as crianças chegavam, aí tinha a partir da recepção, elas iam guardar a lixeira, etc aí a gente tinha aula de ginástica, depois da aula de ginástica a gente tinha aula de música aí tinha o momento para a gente conversar com as crianças, saber o que elas tinham visto no caminho que elas aprenderam no dia anterior e aí depois disso a gente passava ou desenho ou elas tinham aula de artes ou início da alfabetização para elas irem se familiarizando com as letras, com os números com as palavras e depois elas cantavam mais uma musquinha e os pais iam buscar fora isso eu também ajudei na parte de captação de recursos então eu desenvolvi um projeto que a ONG está fazendo uma campanha num site brasileiro chamado Catarse e também desenvolvi outro projeto que é para a manutenção dos custos mensais da escola a experiência aqui em Moçambique foi bastante enriquecedora eu acho que eu mudei de uma realidade totalmente diferente que eu tinha no Brasil para vir para cá e acho que aprendi bastante com tudo isso, aprendi a dar valor às coisas que são realmente importantes e o que mais me chamou a atenção, sempre me deixou muito feliz aqui, são as pessoas as pessoas, as pessoas aqui elas têm uma bondade muito grande, uma alegria assim também e acho que isso foi a coisa mais especial para mim aqui gente, recomendo muito, muito virem para Moçambique, para Beirin em específico as pessoas aqui são ótimas, o programa é super legal, você tem autonomia as pessoas são muito gente boa, então você pode propor as suas ideias venham, venham fazer a diferença aqui em Moçambique não fiquem na vontade, tenham coragem, você fica maligno e nice tchau tchau